Me apaixone Me apaixone Me apaixone Aquele gritão gostoso, vai Eu caí no corpo dela Que desiniciei Agora eu tô apaixonado Olha o teu efeito Diz! Todo dia eu quero pegar ela Eu tô aqui pensando em cada povo e dentro dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu tô aqui pensando em cada povo e dentro dela Tu não pega ela Ela é que te pega Eu tô aqui Brasília! Vocês acharam que eu ia só chegar aqui assim, é? Vai porra! Me apaixone Me apaixonei E uma tatuagem no celeste Ela é do tipo que acaba uma família mas sem gostar dela uma vez Diz! Eu caí no corpo dela E me viciei E agora? Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Oi! É quem se pega É quem se pega Eu tô aqui E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu Joga tudo em cima Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem se pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem se pega Eu tô apaixonado Ai, bebê A palha dela em Brasília é sempre diferente É o churrasquinho Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Ai, bebê